VINICIOS FERNANDES VINICIOS FERNANDES VINICIOS FERNANDES NOVENTISTA Olá pessoal, aqui é o Gato Guerreiro Não, Gato Guerreiro eu não falo assim Olá pessoal, aqui é o Vinicius Fernandes Canal Noventista Esse é o Gato Guerreiro que veio no último unboxing que eu fiz Vou fazer mais um unboxing aqui Que é de uma caixa totalmente misteriosa Eu recebo muitas caixas aqui Como vocês podem ver E eu tô pegando aqui agora pra abrir Tudo que tava acumulando há muito tempo Consegui aqui um fim de semana estendido Porque teve uma cesta aí que eu não fui aos Correios, que é um milagre E eu peguei a cesta, sábado e domingo Tô pegando diretão aqui, selecionando caixas Pra abrir e pra acabar com esse monte de Caixa acumulada. E essa aqui é uma das Mais antigas, ela tá rolando pra lá e pra cá Meses. Essa caixa se bobear Tá aqui desde 2021 Final de 2021 Ou começo de 2022 Ela já foi tanto pra lá e pra cá Que já se perdeu aqui Não tem mais a parte do remetente O destinatário. Saiu, ó Eu não sei nem quem me mandou Eu não sei mais que caixa é essa aqui Se foi uma compra que eu fiz no Mercado Livre Uma troca, o que que foi Então vamos Desvendar esse mistério, né Que caixa é essa aqui, né Toda hora eu olho pra ela E olha como é que ela tá De tanto ficar arrastando pra lá e pra cá Já rasgou tudo aqui Eu fico olhando pra essa caixa e pensando assim Que caixa é essa? O que que tem aí? Não faço ideia Né? Porque são tantas caixas Que não tem como Se fosse alguém assim que de vez em quando Pega uma coisinha ou outra, né Já teria aberto há muito tempo Ou se não tivesse aberto Já saberia o que que é Ah, aquela caixa ali tem tal conteúdo, né E essa aí É um grande mistério E mesmo com toda essa curiosidade De o que que tá nessa caixa Eu levei um bom tempo pra abri-la Porque tinha muitas outras prioridades pra eu fazer, né O canal é Editar vídeo, né Todo dia correr Eu faço as vendas Dos produtos da lojinha Do Noventista, né Que o link tá na descrição Que são os bonecos antigos aí Parece que é uma caixa do Mercado Livre Se bem que Tem gente que reaproveita, né Compre alguma coisa do Mercado Livre E reaproveita essa caixa pra fazer envio de troca, né Que eu faço algumas trocas Fazia, né Agora eu não tô mais querendo fazer troca por enquanto Porque eu tô com muita coisa aqui já A maioria dessas caixas que eu fiz Eu mostrei pra vocês aqui rapidinho No começo do vídeo Foram trocas Teve um tempo aí que eu tava falando muito Que eu faço trocas Acabou que o pessoal foi assistir no canal E se empolgou E foram fazendo um monte de troca comigo Eu fiquei com esse montão de caixa aí pra abrir, né E agora eu quero parar um pouquinho Pra ficar esse acúmulo de caixas Essa loucura, né Então vamos ver finalmente O que Tem nessa caixa Que realmente Essa é um total mistério Até pra mim, pessoal Ó, o momento está chegando Em meses e meses Sem saber O que que tem nessa caixa aí E eu vou abrir agora Vamos lá Uau 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 lá Bom, olha só O que que é isso aqui, pessoal Isso aqui é Armadura do Hector Samurai Warriors Aqui, ó Tem mais armaduras aqui, ó Samurai Warriors Aqui repetidas Parece que é uma caixa Só de Samurai Warriors Tem do Laranjinha Aqui, nossa Muita coisa de Samurai Warriors Do Azulzinho Aqui do Ariel Que é o Hector Branco Tá tudo separadinho Bom assim, né Porque Aqui, ó Repetida do Laranjinha Porque eu já comprei lotes Assim de Samurai Warriors Que mandaram as armaduras As peças Tudo misturadas Foi uma trabalheira do caramba Esse cara aqui Me facilitou muito a vida Separou tudo Aqui, ó Repetidos Armaduras repetidas Olha Isso aqui é de um boneco raro, hein Essa armadura aqui É um bom lote, hein Tava aqui há um tempão Olha Será que tem alguma coisa Dentro dessa sacola? Ou é só pra proteger? É só pra proteger Tem nada Aqui tem uma sacola Será que A gente vai ver boneco Ou a gente vai ficar vendo Só a armadura Tá? Opa Tem boneco aqui, ó É o Hector E com armadura A gente já viu aí Aqui a armadura dele, né Pensei que o boneco Estaria sem armadura Mas não Tem aqui o boneco Com armadura Então é um grande lote É de Samurai Warriors Eu nem lembro Eu não lembro Isso aí eu troquei com alguém Eu comprei no Mercado Livre O lote pra Pra organizar e revender, né Com certeza é pra revenda O objetivo é revenda Não é pra ficar pra mim, não Mas eu não lembro É todo dia É tanta negociação Isso aqui é coisa antiga Negociação antiga Que eu não lembro A história Como isso veio parar comigo Aqui um Hector E esse Hector Não sei se o boneco é original Mas a armadura Parece que não é Pelo menos parcialmente não é Porque Isso aqui não tá pintado Pode ser um misto de original Com pirata O chifre aqui tem que colar Pezinho aqui Então vamos botar Essas armaduras pra lá Vamos começar a pegar os bonecos, né Isso aqui não é nada Vamos continuando Aqui é só papelão Um monte de coisa Aqui não é nada Aqui é um blister De um boneco Que foi vendido no Brasil Nos anos de 90 Porque tem o selo da Inmetro Não sei se é o Se é o É um blister de boneco original Porque a Inmetro botava a selo Até em boneco pirata Teve um unboxing aí Que eu mostrei isso pra vocês Vê só boneco pirata Tudo com o selo da Inmetro Não sei se eram falsificados Também os selos da Inmetro Será? Ou a Inmetro aprovava coisas piratas Aí pessoal Eu achei que Era tudo Samurai Warriors Mas olha só Tem um item aqui Que não é Samurai Warriors Olha só É o patamão Da linha Disvolving Que ele vira Angemon Só que esse aqui É um bootleg Dá pra ver Que eu tô acostumado Na minha lojinha Que o link tá na descrição Tem muitos dele Originais Esse aqui Não é original Olha só A arminha dele Como é que é Ela nem dobra No meio Igual do original Ele tá amarelado Vou ter que fazer Uma sessão de clareamento Com água oxigenada No sol Pra ele ficar branquinho Opa Tá até saindo fácil aqui O pé dele Tem que dar um retoquezinho Na pintura aqui Do azul Aqui Tá meio Alguém até tentou pintar De canetinha aqui Mas não fica bom não Aqui as asas dele Quem já teve Esse Angemon Comenta aí Eu tive um na infância Eu comprei numa loja De boneco pirata Só que eu acho que O meu era original Às vezes acontecia isso Deve ser contrabando Sei lá Às vezes de comprar Um brinquedo original Numa loja de Brinquedo pirata Já comprei O meu Playstation Que até hoje Foi comprado no Camelódromo Camelódromo Do Rio de Janeiro Centro do Rio Mas é original Desbloqueado E foi barato Na época Aí o Angemon Piratinha Próximo item Será que É Samurai Warriors Ou é Digimon Ou é outra coisa Bom Eu já percebi O que que é Mas eu Vou deixar vocês Na dúvida aí Caso eu não tenham Percebido também Ainda O que é Olha só É Ela Birdramon Da linha Digivolving Também Pirata Perceba Que é pirata Pela qualidade Que eu tenho A original Aqui também Na lojinha Eu tenho até Ela lacrada Original Da Bandai Tem muita Coisa de Digimon Pra vender Tudo em excelente Estado de conservação E esses aqui Não estão excelentes Mas eu vou dar Uma melhoradinha Neles A Birdramon Tá até boa Alguém botou Um algodão Aqui Porque Devia estar A articulação Aqui da asa Não deveria Estar muito boa Vou colar Um algodão Aqui Caramba Eu não vendo Coisa assim Com gambiarra Desse tipo Eu dou um jeito De forma Na forma Mais profissional Possível Assim Colar Algodão Não Aí são as asas Depois eu vou tirar Esse algodão Aí Aí Birdramon Birdramon Vamos ver O que tem aqui Nossa Isso aqui Tá bem Ensacado Deve ser Boneco Do Samurai Orge Será que a gente vai Retornar Ao Samurai Orge Isso aqui Tá me parecendo Que não foi compra Do Mercado Livre Não Porque pra misturar Aqui Guarda Pra misturar Digimon Com Samurai Orge Eu não Acho que não foi não Lembro que uma vez Eu comprei na OLX Um Na OLX não Na Shopee Um anúncio De Samurai De Samurai Orge Mas Esse aqui Eu acho Que foi Algum inscrito Que fez Alguma troca Comigo Começando a lembrar Um pouquinho Acho que foi Pelo Whatsapp Tem muitos Mês Aqui Olha só Esse boneco Eu tive na infância Esse aqui Parece que é original Só que ele também Tá amarelado Eu nunca vi um boneco Do Samurai Orge Amarelar Desse jeito Assim Na parte branca Ali Esse tá Bem amarelado Nossa Me lembrou muito A minha infância Agora Que eu ganhei Um original Desse E era difícil Eu ganhar Boneco original Peraí que meu café Tá esfriando Pessoal Antes de começar A gravar Aqui eu botei um café Pra dar uma esfriada Aqui Cafézinho E Ah Ainda tá um pouco quente Tem que ser quente Mas Não pelando Aí ó Esse tá bonito Só tem que tirar o amarelado Vai ficar maravilhoso Ele tá com uma pegada Eu gosto do boneco Que você pega assim Tá todo firme Tá firme esse boneco Apesar de amarelado Só aqui mais um Esse aqui O nome dele é original Que eu trago muito importado Lacrado O nome dele é Sai C Y E Os nomes brasileiros Eu não me acostumo muito Porque eu importo muito Então eu me acostumo mais Com os nomes americanos Esse aqui Olha É um Esse capacete É piratinho O boneco Eu acho que também é Não é da Playmates Não Mas é um pirata Muito bom Esse aqui Ele tá com uma pintura Muito bonita Do rosto Só o capacete Que deu uma amarelada Ficou verde Porque ele é azul Ficou amarelado Ficou verde Tentar dar um jeito Tirar esse amarelado Mas o boneco Também tá firme É um pirata De ótima qualidade Esse aqui E Agora tem um embrulho Grande aqui Parece um bonecão É um bonecão Super boneco Será que é um Pocosaxo Tem jeito Será que é um Cadáver É um Alien Cadáver De um Alien É Chupa cabra Efe de varginha Ih Eu acho que não é Pocosaxo Não Pelo corpo Não é Parece que é Super herói Da Marvel Ou da DC Alguma coisa assim Será que é um Thor Vamos ver Não É um Aquaman Olha só Aquamanzão Tem que mostrar Deitado aqui Porque se eu botar De pé Não dá nem pra ver Tem que botar assim Aquamanzão Perna articulada Braço Eu não lembrava De ter pegado isso não Pessoal Aí É um Aquaman Então é isso Esse realmente Eu não esperava Por esse aqui Porque Digimon Samurai Wars Estou sempre pegando Mas Aquaman Esse aí Só peguei Porque Sei lá Deve ter saído Barato Pra caramba Porque esses bonecos Grandões Eles Eles são grandes Mas eles são baratos Eu vejo assim Às vezes Nas lojas Lojas do povão Eles botam Esses bonecos Grandes Aí eu olho Esse deve ser caro É tipo Cento e poucos reais Eu falo assim Caramba Um bonecão desse Aí Digimon Samurai Warriors E o Aquaman De intruso Um boneco mais recente O resto aqui são todos bonecos dos anos 90 Esse Aquaman é um boneco de tempos atuais Então isso aí foi um unboxing Unboxing Meio louco aí Com Sacou a main no meio Fazendo não sei o que Mas foi maneiro Foi legal Eu achei que teriam mais bonecos do Samurai Wars Mas vieram mais armaduras Muitas armaduras Valeu por assistir mais um unboxing Querendo comprar aí na lojinha do Noventista Esses bonecos Desses tipos aí Samurai Wars Digimon Mas tudo em bom estado Vai na descrição aí E você compra qualquer um deles Fora do Mercado Livre Comigo com 10% de desconto Se for mais lotes Tem mais desconto ainda Se inscreve, comenta, compartilha E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí Obrigado.